Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Família Bio Explica, por aqui o professor Marcos Enes, o monstrão da química. E hoje, com mais uma dica Enem, aqui, só pra você, no Bio Explica. Na dica de hoje, nós vamos falar sobre evolução dos modelos atômicos. Que fique claro que a palavra evolução foi a primeira coisa que eu coloquei aqui no quadrão. Por quê? Evolução, nós estamos vindo de um modelo mais simples e esse modelo vai evoluindo com o passar do tempo. Vai ficando mais bem elaborado, mais bem detalhado, vai ficando com mais riqueza de detalhes. Beleza? Então nós vamos partir de um modelo mais simples, que era o modelo de Demócrito e Leucipo. Que lá na Grécia Antiga, por volta de 400, 50, 500 anos antes de Cristo, já tentaram descrever o átomo como o constituinte fundamental da matéria. Seria a menor parte indivisível constituinte de toda a matéria. Bacana, a gente já está tentando achar uma constituição única pra matéria. Isso é muito importante. Depois de Demócrito e Leucipo, vem a escola aristotélica, que quer descrever a natureza, descrever a matéria, de acordo com os quatro elementos, que são água, terra, ar e fogo. Os quatro elementos fundamentais. E você combinando ar, terra, fogo e água, você conseguiria, teoricamente, explicar toda a constituição na matéria. Muito tempo depois, cerca de 200, 250 anos atrás, John Dalton nos propõe um modelo da bola de bilhar. Que bola de bilhar é essa? Já viu bola de bilhar ou bola de sinuca? Dá na mesma sinuca, fica mais tranquilo, né? Então, bola de sinuca, uma bola de sinuca é uma esfera rígida, maciça, só que a bola de sinuca não é indestrutível. De acordo com o John Dalton, os átomos são indestrutíveis e indivisíveis. Beleza? Então, apesar desse modelo não estar 100% de acordo com as observações experimentais mais recentes, é um modelo muito útil. Por exemplo, quando você vai estudar cinética química, tenho plena certeza de que o seu professor coloca lá as bolinhas no quadro e te explica teoria de colisões usando bolinhas. Ou quando ele vai te explicar a geometria molecular, eu tenho certeza de que ele usa os átomos como esferas. Então, esse modelo é usado? É, ele é um modelo bom de ser trabalhado? Sim, ele explica uma série, me ajuda didaticamente a explicar uma série de teorias. Então, é um modelo válido? Sim, não é um modelo completo, não é um modelo preciso, mas é um modelo aplicável. Tranquilo? Depois do modelo de Dalton, o modelo de Thomson, e é aqui que surge a natureza elétrica da matéria. Porque J.J. Thomson, a partir do experimento dos raios catódicos, consegue observar a existência dos elétrons. Então, para Thomson, o átomo era assim como um pudim de passas. Nunca vi um pudim de passas, nunca comi. Parece mais assim, um panetone. É, um panetone. Você tem um bolo e eu tenho as frutinhas cristalizadas, incrustadas na superfície. O pudim de passas é a mesma coisa. Eu tenho a massa do pudim e as passas na superfície. Então, pensa no átomo como uma massa disforme, beleza? De carga positiva. Ainda não se sabia da existência dos prófagos. Uma massa disforme de carga positiva, com cargas negativas incrustadas na superfície. Olha a analogia aí com o panetone. O bolo seria a massa de carga positiva, e as frutinhas cristalizadas seriam os elétrons. Beleza? Então, Thomson, experimento dos raios catódicos, e descoberta da natureza elétrica da matéria. Show? Depois, Rutherford nos vem com o modelo do sistema solar, que era composto por um núcleo, com prótons e nêutrons em seu interior, e ao redor eu tenho a eletrosfera carregada de elétrons. Porém, havia um problema. Teoricamente, os elétrons perderiam energia com o tempo, nessa trajetória, ao redor do núcleo, e se chocariam com o núcleo, o que não era observado. Logo, haveria necessidade de uma correção nesse modelo. de correção nesse modelo. Quem corrigiu? Um parceiro de Rutherford, que era Niels Bohr. Niels Bohr, com seus postulados, conseguiu organizar a teoria atômica de Ernest Rutherford com seus postulados. E aí, esse não é um modelo mais moderno, nós ainda temos o modelo do átomo quântico, que trabalha com o princípio da incerteza de Heisenberg, que trabalha mais com probabilidade do que com uma ciência mais determinística. É mais probabilístico do que determinístico, esse modelo do átomo quântico. Mas, para nós, o modelo mais utilizado, mais aplicado, é o modelo de Bohr. O modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr, onde o átomo vai ser composto por duas regiões. Um núcleo com prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula. E uma eletrosfera, que contém elétrons de carga negativa. Cada camada dessa eletrosfera, um átomo pode ter de uma a sete camadas. Cada camada dessa eletrosfera tem a sua energia específica. Um princípio importantíssimo do modelo atômico de Bohr, a quantização da energia. Eu vou dar um espacinho para você printar, rapidinho. Printou? Irado, resumo, né? Galera, e aí, printou por hoje, é só. Espero que vocês tenham curtido essa dica, né, hein? E continuem acompanhando nossas aulas lá no Bio Explica. Tá na zica? Calma, não se desespera, que o Monstrão te explica. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.